Fala sua top! Tudo beleza? Hoje a gente vai fazer a nossa primeira lasanha E aí eu quis gravar porque o Benjamin ama lasanha Então ele vai fazer clipe pra aprender Tá bom? Você gosta de lasanha? Ele gosta de lasanha Ele é tímido, gente. Vamos lá Primeira coisa A gente precisa de um pote Então o pote aqui Vem, menina, senta aqui Senta aqui Pra a mamãe poder fazer a lasanha É um sabão, mãe? Oi? É um sabão? Não, é um morro, mãe A mamãe sujou ele Aqui é o macarrão que eu já deixei pronto E frio pra ele poder colocar E aqui um molho branco que eu fiz Eu fiz, ó E a carlinha Bom Travessa aqui Mãozinha limpa Sequinha Vamos começar a montar Eu vou botar um molho branco aqui, ó Pra ele poder botar o macarrão Só pra sujar, tá vendo? Pra não ficar grudando Ó, colocamos um molho branco, tá vendo? Agora a gente vai colocar o macarrão aqui Aí você vai pegando, ó Vem por um Tá vendo? E vai colocar aqui, ó Assim Lá, pode colocar Se tiver grudadinho Não tem problema, não Se tiver grudadinho Pode colocar grudadinho Tá? Ó Isso Vai pegando Que não tá grudado Deixa que eu desgrudo Gente Eu quebrei tudo, ó Tá vendo? Porque as minhas panelas são pequenas Todas são assim Então eu quebrei no meio E aí dá uma grudadinha, né? Mas é só desgrudar e ir arrumando ali Se não der, coloca desse jeito mesmo Como é que você fez esse macarrão? A mamãe vai ensinar isso depois Hoje a gente vai aprender a montar a lasanha Isso E bota pra cima? Bota pra cima Agora a gente bota assim Assim Agora a gente bota a carne E o Anakin tá aqui comendo, gente Tá vendo? Olha os pedacinhos que eu vou dando pra ele Ele adora macarrão, né? Os dois, né? Esse aqui também Ok, fizemos a primeira camada Vamos pra parte da carne moída Olha, eu fiz com bastante molho Que a gente gosta de molho E porque também vai no forno, tá? E aí eu vou Colocar aqui assim E começar a arrumar Tá vendo? Então pra você agora Vê se você consegue Vê se dura pra lá É, tá bom Tá fácil Isso Isso Ó Assim, né? Quando tá mais fácil Você pegar menos muito Vai, bota aqui Bota aqui A mamãe agora vai arrumando assim Você tem que ir arrumando, tá vendo? E agora Eu vou botar essa aqui Tá, agora a gente vai botar macarrão de novo Ah, macarrão? É, porque senão a gente quando for passar o molho branco Vai grudar tudo E a gente não vai precisar Tá? Eu vou meter um pouquinho Não sei se você vai gostar E ok Vamos lá Aí a gente vai arrumar Igual a gente arrumou em coisa Sem botar a mão na boca toda hora Ó Não pode Tá bom? Bota aqui Agora a gente tá arrumando assim É, tá tudo A mão na mão da sua E, gente, é o seguinte Agora a gente vai botar Esse molho aqui por cima E depois vamos pôr O peixe E alguém ali Quer macarrão? Toma Toma, peixinho Toma Quer um macarrão? Nossa, tipo o quê? Só tem pouquinho Só tem pouquinho É a primeira vez que mamãe faz Sabe fazer Porque o vô ensinou Ela não lembra a continuar Mas acho que vai dar, hein? Deveria ser mais molho branco, gente Mas como um bem de novo Nunca comeu em casa molho branco Eu quis botar pouquinho, sabe? Eu gosto Mas ele é a primeira vez, então Né? Fiz pouco Na próxima vez eu tenho que fazer molho E eu pensei que ia dar também Pensei que isso aqui ia ser molho aberto Mas não foi Vou botar só uma corelezinha E agora o queijo Que tá bem caro, gente Ó o preço do queijo Tem o quê aqui? 124 gramas Não sei se vai dar, tá? As pessoas pensam que fazer mais uma barata Mas não é barata não, gente A pronta que é E agora a gente vai botar o queijo Que eu achei bem salgadinho o preço, viu? Cara, pra não botar na mão o queijo Deixa eu me soltar pra você botar Vai Meu Deus! 6 reais, vem 3 paixinhas de queijo Gente, não é brincadeira 3 paixinhas de queijo 3, 1, 2... Queijo tá caro, hein? Acho que eu vou ter que ir na padaria pra comprar mais queijo Porque 6 reais, vem 3, 3 patinhas de queijo Tô até ficando nervosa Vou lá comprar Não tinha mussarela Só tinha prato Vai ser meio Ah, meu Deus, exalada Tá saindo toda doida Deixa eu só uma olhada na matéria aqui Pera aí Vem, vim, tá tanto calor Que a mussarela tá derretendo sozinho Olha aqui Olha lá De calor, meu Deus Quanto calor? Foi 10 reais 10% de gramas de queijo Na padaria Tá saindo mais barato Que eu não sei fácil Não tem um Vai com outro mesmo Ok Sobrou até duas patinhas E agora a gente vai levar no forno Um pouquinho pro queijo derreter Derreter bem E a gente poder degustar É isso Já voltamos Pra vocês verem como é que ficou E aqui a gente come com arroz e batata palha Ou come sozinha com batata palha Agora quer saber a opinião do Benji Benji E aí? Tá gostoso Ficou gostoso? Olha pra cá Fala com aqui Ficou gostoso? Sim Ah, então tá bom É isso que importa E tem alguém aqui Que também vai comer Que já quer comer Desespero Vamos, vem Vem Vamos comer nossa primeira lasanha Da próxima vez a gente faz melhor E o importante É esses momentos, né? E eu quero registrar Pra quando eles crescer Eles veram Então é isso A gente vai ficando por aqui Agora vamos papar Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui, mas eu volto, hein? Tchau Fui, mas eu volto